Olá pessoal do canal Ubisoft Brasil, aqui estou eu novamente, dessa vez com uma proposta totalmente diferente. Nós iremos criar um jogo de luta com personagens da Ubisoft. A diferença? Eu estarei no jogo. Pra isso nós vamos utilizar o Acer Predator Helios 300. Um notebook gamer da Acer com 16GB de RAM, SSD dedicado, HDD pra armazenamento, nona geração de processadores da Intel, especificamente um Core i7, e uma GTX 1660 Ti dedicada pra gente conseguir rodar os nossos jogos e conseguir fazer as tarefas em paralelo sem nenhum tipo de dificuldade. Quando eu era moleque eu escutava muito falar em um programa que permitia com que você criasse o seu próprio jogo de luta. E a comunidade muito envolvida criava vários personagens pra gente poder introduzir e montar o jogo da forma que você quiser. O nome desse programa é Mugen, ou Mugen, pra algumas pessoas. Os personagens dos games da Ubisoft a gente pegou da comunidade, então foi um pouco mais fácil de inserir no jogo. Agora, na hora de colocar o meu personagem, tivemos muito trabalho. Porque o programa não é um programa novo, não é muito recente. Até a gente conseguir adaptar ele aos padrões do dia de hoje, passamos por muitas dificuldades. Primeiro eu tive que tirar fotos de todas as posições e golpes que eu queria ter o meu personagem. Eu usei esse figurino um pouco estiloso, diferenciado, essa camiseta, pra poder dar um destaque maior na hora de você olhar o personagem na tela. Porque se eu ficasse todo vestido de preto, talvez não ficaria parecendo o Noob Saibot. Então eu quis ter uma diferençazinha. Como eu sou muito grande, eu tenho 1,91m, tive que adaptar o meu Chroma e colocar umas caixas por baixo pra ter uma altura melhor. E depois de todas as fotos tiradas, veio a parte onde a gente usou o nosso supercomputador, que foi o Photoshop. Todas as fotos foram recortadas individualmente, no total foram 53 fotos. Enquanto eu tava recortando, tava com umas 30 abas do Chrome aberta, sem dificuldade nenhuma, e ainda conseguindo dar um WhatsApp pra poder jogar uma partidinha de vez em quando. Após as fotos recortadas, eu utilizei o Fighter Factory. O programa onde, de fato, você constrói o seu personagem para inserir no Mugen. Curioso que por se tratar de um jogo 8 bits, eu não podia simplesmente pegar a minha foto, que tava ali recortada, bonitinha, com alta resolução, e inserir no programa. Eu tive que baixar muito a qualidade da foto pra que o Fighter Factory identificasse. Caso contrário, ele geraria uma palheta de cor com mais de 10 tons de verde, que eu nem sabia que existiam. A parte seguinte foi bem chata, porque cada golpe era um grupo que eu tinha que configurar. Selecionar as fotos, identificar os movimentos, e marcar onde eu poderia ser atingido e atingir. A famosa hitbox. Se eu fizesse algo de errado ali, eu poderia me tornar um personagem muito apelão. Não que eu seja, eu tenho um golpe especial. Depois disso, também veio uma parte complicada, porque não adianta só você criar um grupo com os golpes. Você tem que identificar o que cada grupo representa. Golpe especial, golpe normal, magia e etc. E isso levou horas. Até dias, na verdade. Não foram só horas, não. E após muitos problemas que enfrentamos com o software em questão, estava pronto. Meu personagem estava concluído. Agora, era colocar pra rodar. Só que... não rodou. Procurei em todos os lugares da internet, cara. A gente rodou fórum, pedi ajuda da equipe, foi uma força tarefa pra conseguir descobrir qual que é o problema. E finalmente, não descobrimos nada. Simplesmente, não funcionou. Não tinha jeito. Tivemos que fazer tudo de novo. Adicionar o grupo, selecionar o personagem, mudar a paleta de cor, diminuir a qualidade, adicionar os efeitos especiais. E aí, salvar o personagem e vamos para o segundo teste. Rodou e rodou com maestria. Mas o meu personagem ainda não estava no jogo. Como você pode ver, eu estou enfrentando a mim mesmo. E que graça que teria se eu não enfrentasse os grandes heróis da Ubisoft. E aí, veio o medo. Porque se a gente tivesse que fazer tudo de novo, eu ia pegar esse notebook e fugir pro México. Mas, no final, deu certo. Inserimos ele no jogo e agora estamos aqui prontos para testar. E aqui estamos com o jogo formado. O meu personagem está aqui embaixo. Mas aí temos o Rabbit, que não podia faltar. O Stan, do South Park. O Kyle. O Ezio Auditore da Firenze. O Cartman. O Raymond. E o Scott Pilgrim. Vem pra cá, Isa. Vem lutar. Vamos lutar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Começou. Olha eu, gente. Sou eu dentro do jogo. Sou eu dentro do jogo. Meu Deus do céu. Olha o meu chutinho. Pera aí, deixa eu mostrar meus comandos. Olha aquele chutinho que eu tirei a foto, mano. Ficou perfeito, velho. Olha isso. Olha a finta. Olha a finta. Olha isso. Olha o que que na parede. E eu também tenho um gancho. Olha isso aqui. Moleque. Ficou muito maneiro. Vamos embora. Vamos lutar. Ah, só pra constar. Esse cenário é a minha casa, tá? Eu coloquei ali do fundo a minha própria casa como cenário. Me jogou, mas tá tranquilo. Já ganhei. Moleque, meu personagem é muito roubado. Ó, pose da vitória. Pose da vitória. Se prepara. E... Ó, eu tenho defesa também. Só pra constar, ó. Essa é a defesa. Ó, ó, ó. Se liga no especial. Chega perto. Chega perto. Deixa de dar uma bundada. Ah, que super bundada. Deixa de dar uma bundada. Moleque, meu personagem dá uma bundada e faz assim, ó. Pra poder comemorar. Ganhei de bunda, irmão. Além do Scott Pilgrim, nós adicionamos outros personagens. O Rabbits, o Raymond. Os personagens de South Park ficaram um pouco desproporcionais devido ao tamanho que a gente encontrou eles. Mas o mais maneiro e o mais difícil foi o Ezio Auditore da Firenze. E também o mais complexo. Ele tem diversos movimentos diferentes. O cara que fez esse modelo, ele realmente se esforçou, cara. Ficou muito, muito legal. Ainda bem que a gente tinha esse super notebook da Acer, cara. Porque apesar do programa ser relativamente leve, como eu falei com vocês, é um programa antigo. E a gente pode fazer todas as nossas coisas em paralelo. Deixar o programa aberto sem ter que fechar, sem ter que se preocupar. A gente pode levar o notebook pra outros lugares que a bateria aguentou e deu pra concluir esse projeto. Se você gostar muito desse vídeo e quiser ver uma parte 2, nós podemos trazer outros personagens. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigado, SoftBrasil. Obrigado, Acer, pelo convite. Eu adorei e espero ver vocês em breve novamente. Um beijo e tchau.